Oi, gente! Bora pra mais uma rotina de encomenda? Sim, hoje é quarta-feira. Hoje eu acordei cedo, gente, e fui no dentista, porque eu tô fazendo um tratamento num dente aqui, então eu tive que ir bem cedinho. Tava marcado pra oito horas e agora eu tô aqui, gente. Depois eu voltei, fiz almoço, arrumei minha casa, dei banho de João Miguel, o João Miguel foi pra escola e agora eu tô aqui. Vou fazer cartão de visita, que eu tenho 100 cartões de visita pra fazer e eu vou... Já tem passo a passo aqui do vídeo de cartão de visita, gente, mas eu vou só relembrar aqui pra vocês o programa que eu uso pra ficar certinho. Ó, gente, esse é o programa que eu uso pra ficar bem retinho atrás, tá? O nome dele é Fotoscape, que é um programinha bem antigo, gente. Eu lembro que na época do Orkut, eu editava minhas fotos com ele, colocava um monte de efeito, sabe aquelas coisinhas? Era com ele que eu fazia, dá até saudade. Aqui o editor colocava foto, dá até saudade. Mas, vamos lá, né, o que interessa. Vai abrir essa telinha e aí você vai imprimir, gente. Clica ali em imprimir e aí vai tá assim, ó. Aqui do lado dá pra vocês alterarem, tá vendo? O tamanho, tudo certinho. Eu coloquei aqui pra eu mesma colocar o tamanho, ó. Aí, clicando aqui, ó, 7T, Fotos, não sei o que lá. Aí, vocês clica aqui, ó. Aí, eu coloco aqui o tamanho do cartão, que é 90 por 50, ok. E aí, vai caber 10 na folha. E é isso, gente. Depois, eu só arrasto aqui o verso. Tá vendo? Ó, eu coloquei, eu arrastei a frente aqui, né? E aí, eu pego aqui, ó, o verso e vou arrastando aqui de novo, até fazer 10, a hora que eu for imprimir o verso. E é bem fácil e rápido, gente. Esse daqui eu dei sorte, por quê? Porque um lado é branquinho, né? Então, não vai descentralizar de jeito nenhum. Depois, eu corto, me baseando no verso, que é marrom, e não vai sair o... não vai ficar desconfigurado um lado com o outro, de jeito nenhum, porque é branquinho. Mas, mesmo se fosse de outra cor, dá pra ficar retinho, gente. Vocês precisam ajustar essa reguinha aqui, ó. Tem que tá, tanto na hora de imprimir a frente, quanto pra imprimir o verso, tem que tá bem centralizadinho, tá? E eu tô usando, gente, esse papel aqui, ó. Papel fotográfico brilhante, 230 gramas. Ele é lá da JMC Shopping, né? Parceira aqui. E é muito bom esse papel, gente. Eu tô apaixonada, é muito bom mesmo. Eu nunca tinha comprado um papel fotográfico 230 gramas. E aí, eles me mandaram, e assim, eu tô amando, gente, amando. E aí, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, no... Na descrição, vocês têm um cupom de desconto, tá bom? Tô muito feliz com isso. E vocês têm um cupom de desconto. E aí, muito bom a qualidade do papel. Coloquei aqui, ó. Ajusta a faquinha aqui, né? Pra ficar certinho. E aí, manda imprimir a frente. E a impressora que eu tô usando é L3250. Gente, vou colocar o verso agora pra imprimir. E aí, ó. Coloquei aqui o verso. E antes de clicar aqui, ó, em imprimir, vocês têm que ajustar a impressão, tá? É aqui que vocês vão em propriedades. E vão colocar aqui o tipo de papel, tudo certinho. Como eu tô usando papel fotográfico, o verso dele é fosco, né? Então, eu alterei aqui, ó. Mas não tem problema, que depois eu vou laminar os dois lados. E aí, é só imprimir, gente. Aqui, ó. Eu vi que ele saiu assim, tá vendo? Então, eu tenho que colocar lá. Só virar assim e colocar de cabeça pra baixo. Assim, ó. Do jeito que ele saiu. Coloca certinho. Ajusta as faquinhas aqui. E aí, é só colocar e imprimir. Coloco aqui a quantidade, que são 10 folhas, e imprimir. Gente, não se enganem, viu? Ó, agora são 4h25 da tarde. E eu passei a tarde. Nossa, gente, o que que voou aí? Porque eu tô comendo pepino aqui, ó. Eu passei a tarde, gente. Tentando imprimir esse cartão, acredita? Mas não tem nada a ver com a parte que eu ensinei vocês, não. Essa parte tá tudo certo. O problema foi a impressora mesmo, gente. Tá dando certo ali, mas eu ainda estou imprimindo o cartão. Faz horas, né? E enquanto isso, eu tô criando uma arte aqui de um lançamento que eu vou fazer lá na minha lojinha, gente. É muito fofo. Então, assim, preciso me dedicar na criação dessas artes, que vai demorar um pouquinho. Mas é isso, gente. Eu só vim atualizar vocês mesmo. E eu tô comendo pepino, gente, por quê? Porque eu amo. Eu amo saladinha de pepino. Pepino, vinagre e sal. Eu amo, gente. É meu café da tarde quase todo dia. Mas eu vou continuar aqui, porque daqui a pouquinho já tá na hora de ir buscar o João Miguel. Pessoal, quintou por aqui. Ontem eu não consegui mais voltar, gente. Essa cólica está me matando. Mas, ó, consegui aqui laminar, né, o cartão. Só falta cortar. E aí, gente, quando lamina só a frente, ele fica envergado, né? Quando a gente faz assim em casa. E lamina só a frente. Mas aí, quando lamina o verso, esse daqui, no caso, ela escolheu o holográfico dos dois lados. Aí, ele não fica envergado, tá vendo, ó? Fica certinho. E aí, aqui está as dez folhas, porque são dez cartões... É, cem cartõezinhos. E aqui, ó, já está tudo preparado pro caderno de receita que eu vou finalizar agora, ó. Bolsinho, guarda, chaveirinho, marca páginas e a capa. E o miolo também já tá impresso. Então, agora, gente, eu vou só finalizar esses daqui. E aí, gente, vocês estão me pedindo pra gravar separadinho, né? Porque no último rotina de encomenda, eu mostrei mais ou menos o passo a passo pra vocês do... Porta documentos. Mas, eu vou gravar um vídeo específico, passo a passo do porta documentos, tá? Que daí fica mais fácil pra vocês. É por isso que eu não ensino muita coisa, gente, na rotina de encomenda. Eu sempre gravo um passo a passo diferente. Porque passo a passo é algo muito específico que as pessoas procuram, né? Então, ficar assistindo toda uma rotina de encomenda pra aprender a fazer uma coisa... É chato, né? Principalmente quem não me acompanha. Então, eu vou fazer um pro João Miguel. Eu até falei pra vocês que eu quero fazer. E aí, eu ensino passo a passo pra vocês, tá? Talvez eu poste... Não, essa semana acho que não, né, gente? Que amanhã já é sexta. Talvez. Se tiver tempo de gravar hoje ou amanhã cedo, aí eu posto amanhã. Mas, agora, primeiro eu vou fazer esse caderno de receitas. Prontinho, gente. Caderno de receitas pronto. Tava aqui guardando, gravando um videozinho, uma foto, ó. Tudo certinho. Agora, eu vou embalar ali com o pirógrafo. Gente, eu tô aqui de boa, né? Sem imaginar, ou na verdade, sem lembrar que eu ainda tenho que fazer 40 lápis hoje, gente. Sabe aquele lápis personalizadinho que eu fiz da outra vez? Do arco-íris? Então, tem que fazer 40. E eu aqui, achando que tá tudo certo. Fazer e embalar pra entregar amanhã cedo. Mas, tudo bem. Vou embalar isso daqui. Deixar tudo prontinho pra poder enviar. Olha, tudo pronto, gente. Caixinha pronto pra envio de caderno de receita. Já tá pronto. E agora, ó. Eu imprimi aqui os lápis que eu falei pra vocês que eu tenho que fazer. Estão aqui. Imprimi a tagzinha também que vai pendurado, ó. Tá tudo impresso, gente. Só fazer e cortar esses cartões de visita aqui. Hoje é isso que eu vou fazer, né? Finalizar. Voltei, pessoal. Não lembro qual foi a última vez que eu filmei pra vocês. Mas, eu fui buscar o João Miguel hoje de tarde. Voltei. E, ó. Fiz uma live pra vocês finalizando os lápis. Olha que coisinha mais fofa que ficou. Muito lindo, gente. Esse modelinho de lápis ganhou meu coração. E eu amo fazer. Amo demais. E aí, gente. Agora já são nove horas da noite. Eu tô fazendo janta. Fiz a live. Fiz o lápis. E agora eu vou embalar. Só que pra embalar eu preciso cortar o saquinho, né? Que eu já mostrei pra vocês. Então, eu corto assim da grossura de uma régua. Já tem no outro vídeo que eu filmei. Mas eu vou fazer bem rapidinho, gente. Porque como eu estava falando na live. Eu vou entregar isso aqui amanhã cedinho. Então, eu preciso embalar hoje. Né? Depois de cortar o saquinho. Colocar tudo dentro do saquinho. E ainda fechar com o fitilho. Então, vou fazer isso bem rapidinho. E depois eu mostro o resultado final pra vocês. Pessoal, nove horas não, gente. Eita, eu tô até... Ó, dez horas. Acabei de finalizar os quarenta lápis. Ó, embalei tudo bonitinho, gente. E, graças a Deus, consegui, gente. Até que foi bem rapidinho pra embalar. Agora eu vou jantar, né? E depois eu só venho e coloco num saco, né? Pra poder entregar amanhã. Mas é isso, gente. Amanhã estamos aqui novamente. Aí amanhã eu vejo o que eu vou precisar fazer. Oi, gente. Voltando aqui só pra encerrar esse vídeo, gente. Hoje já é sexta-feira. Agora já é quatro e meia da tarde. E hoje eu saí bem cedo, gente. Eu acordei sete horas. Fui na consulta do João Miguel. Aí eu demorei um pouco pra chegar em casa. Cheguei. Entreguei os lápis, né? A hora que eu fui. Cheguei. Fiz almoço. Mandei o João Miguel pra escola. E aí, gente, a minha cólica deu o ar das graças e eu não consegui ficar aqui mais, gente. Agora deu uma melhorada, só que já tá quase na hora de eu buscar o João Miguel. Então, eu vim só finalizar o vídeo. Vou buscar ele e depois eu vou terminar esses cartões aqui. Que vocês vão ver no próximo vídeo. E é isso, gente. Deus abençoe muito, né? O nosso final de semana. Que seja um final de semana de muito descanso. E segunda-feira estou aqui de volta, tá bom? E espero vocês aqui também. Se Deus quiser, vai ser uma semana abençoada, tá? Então, é isso. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Tchau!